Bem-vindo, bem-vinda, meu irmão, minha irmã, saudações em Cristo Redentor. Hoje, segundo dia de nosso santo terço da batalha, e nós estamos rezando juntos, especialmente, pelo nosso trabalho. Pelos desafios, lutas de cada dia, que tenhamos a graça de sempre ter as condições necessárias para bem viver e o pão de cada dia em nossas mesas. Vamos rezar para que também os seus empreendimentos tenham êxito sempre e que o Senhor olhe por você e tudo aquilo que você fizer, para que assim você se erga ou reerga, para que assim você prospere cada vez mais. Reze, portanto, por tudo aquilo que você realiza, pela obra de suas mãos, que sejam também as obras das mãos do Senhor. Vamos também apresentar ao Senhor outras nossas intenções e necessidades, colocando-nos na sua presença como servos, como soldados seus, que lutam pelas vitórias em nossas batalhas de cada dia. Faça a sua oração. E vamos continuar com fé, pelo sinal da Santa Cruz. Renovemos a nossa fé, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Rezemos com fé, com muita piedade, pela nossa Igreja e pelo Santo Padre o Papa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer, sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu me ama e me resgata com seu poder. Deus do céu me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer. Esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Eu hei de vencer. Jesus Cristo me ama e me resgata com seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos inúmeros benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigar, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Por três vezes, nós rezamos. Mãe de Jesus e nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Mãe de Jesus e nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Mãe de Jesus e nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Também dizemos por três vezes, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. O Senhor esteja com você. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus, Nossa Mãe, desça sobre você, suas intenções e todos os seus, principalmente aqueles por quem você reza. Alegria, paz, saúde e vitórias. E a bênção de Deus misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado a você que tem me acompanhado, rezado comigo em nosso canal Padre Robson de Oliveira Vida Plena. Também, arroba Padre Robson de Oliveira, aí no Facebook, no Instagram. Se você ainda não é inscrito, ainda não me segue, faça isso nesse momento, por favor. Aproveite também agora para curtir, dar o like nesse vídeo de hoje e compartilhá-lo com outras pessoas, tá bom? Meu irmão e minha irmã, fique em paz. Graça e paz. Que o Senhor sempre te abençoe e te acompanhe. Graças a Deus.